Olha, hoje, cedo, a gente viu um vídeo postado nas redes sociais de um desabafo do prefeito lá de Pirassununga, interior aqui de São Paulo, Dimas Urbã. Vamos ver o vídeo? E aí depois ele tá na linha com a gente, tá no Skype, e a gente conversa com ele. Olha lá. Presta atenção. Presta atenção no que tá acontecendo. Nós estamos entrando em colapso e vai morrer gente aqui na Santa Casa porque não tem respirador, porque não tem pra onde mandar. Ah, mas você devia ter previsto isso e colocado 50 leitos de UTI. Aonde? E outra, a culpa não é minha, a culpa de quem tá saindo e se contaminando e contaminando o pai e a mãe que vai pra UTI. Então, por favor, nós vamos entrar em colapso. Eu quero que todo mundo entenda isso e não venha culpar prefeito, não venha culpar GCM nem nada. A culpa é da população que não está respeitando o que precisa. E tem ainda idiota que fala que máscara não serve pra nada, sendo que 76 entidades médicas, inclusive estrangeiras, falaram que o melhor proteção nesse momento é a máscara. Tem idiota que fala que não. Tem outro, mas ainda viajou na maionese. Por que que o hospital militar não tem gente com Covid? Sabe o que acontece? É porque estão inventando que tem gente morrendo com Covid pra poder receber mais. Ignorante ou então louco. Nós recebemos pelo Covid, pelo leito do Covid, exatamente a mesma quantia de dinheiro que recebemos por infarto, derrame, por tudo que tá na UTI. E para de ser ignorante, pelo amor de Deus, o Covid tá aí e quem não acredita nele é porque é ignorante, joio tapado, pelo amor de Deus, inferno. E a gente tá com o prefeito lá de Pirassununga, o Dimas Urban, agora por escape com a gente. Prefeito, vou lhe falar uma coisa, o seu desabafo, na verdade, isso e mais nada, boa tarde. É um desabafo, e eu acho que da maior parte dos brasileiros, porque é tão difícil a gente ver tanta gente negando. Eu até gostaria que uma hora, a gente falasse, ah, não era nada disso, mas a gente tá vendo que vem o oposto. Lá no começo, até as pessoas poderiam assim, ah, será que vai ser dessa forma? Mas depois que chegou, e se complicou, chegou no Brasil, e foi se complicando país a país. No Brasil, ontem, 1.910 mortos, hoje quase perto de 1.700 mortos. A gente tá falando de uma guerra, né, Dimas? Diz que o ministro da saúde tava dizendo que em breve a gente vai chegar a 3 mil mortos no Brasil por dia. É um negócio muito sério, né? Exatamente, boa tarde, boa tarde a todos. A gente tá extremamente apavorado. Eu sou médico, e a gente vê o que tá acontecendo na Santa Casa, vê o que tá acontecendo nas cidades da região, onde a gente não tem vaga pra mandar os pacientes, porque aqui tá tudo lotado. E esse pessoal saindo, indo pra bar, indo pra festa. Eu quase caí da carteira, quando outro dia eu ouvi a notícia de que a polícia parou com um baile de idosos. Tinha 190 anos no baile. Gente, onde é que nós estamos? Pois é. E aí eu tenho mesmo que perder a paciência, porque as pessoas ficam. Mas não mandou fiscalização lá. escuta, gente, a gente é o quê? A mamãe e papai bravo que vai lá, que tá desobedecendo, e ninguém tem responsabilidade? Como assim é culpa da fiscalização? Onde já se viu nisso? Cada um tem que ter a sua responsabilidade, não ir em aglomerações, não ficar em sucesso bebendo junto com todo mundo. Essa é a minha obra do que eu quero. E gente morrendo muito mais. Esse vírus é altamente transmissível. Ele pode, ele pode não ser mais, causar maior gravidade que o outro, a mesma coisa. Choque, ele é 10 vezes mais transmissível. Então, e aí a gente começa a ver, e o senhor disse bem, uma realidade. O quanto que as pessoas começam a falar, ah, mas eu já tô um ano, eu já tô cansado. Gente, todo mundo tá cansado. Se a gente tá cansado, imagine os médicos da linha de frente, que levam a vida, meu Deus, no estresse em tamanho, e no momento que a gente tá vivendo, no Brasil inteiro, em grandes cidades, como o Abiracinunga e outras cidades, o médico tem que escolher quem vai pra UTI, quem vai tentar ter a chance de viver, e quem não vai nem poder ter essa chance, porque não tem vaga, gente. Porque um monte de gente, como o Dimas disse muito bem, Dimas, aqueles 190 idosos estavam numa festa na Zona Leste, mas não sei quantos jovens que ficam se aglomerando tudo, quanto é canto. Ah, mas é o futebol. Gente, deixa eu te falar uma coisa, você acha que o vírus vai olhar e falar assim, ah, é futebol. Esse povo tá precisando de uma alegria. E futebol é a nação brasileira que gosta. Então, vamos contaminar ninguém? Não, gente, é carnaval, foi Natal, foi Réveillon, depois a gente tem os jogos de futebol. Tá na hora de se conscientizar e não adianta a gente ficar buscando um culpado. O culpado é quem sai. Não é quem sai pra trabalhar, gente. Eu também saio pra trabalhar. Dimas também sai, Alex. Todo mundo aqui sai pra trabalhar. Se a gente não sai pra trabalhar, a gente não tem que pagar as contas da gente. Mas não pode pra aglomeração, gente. Não é pra ir pra shopping e ficar... Ah, o problema não é o shopping. Você vai lá, compra uma bebida no shopping, compra no supermercado, senta na rua com mais 30 e fica todo mundo bebendo. Chega na casa de um com 40, 50 pessoas, todo mundo bebendo. Ou conversando o que seja. Não é assim, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Ontem, a gente tava falando com o doutor Jamal. A gente falou no programa com o doutor Jamal, com o Nelson, que falamos sobre todos os assuntos, com o barão que tava de... Você tem uma ideia. Lá nos Estados Unidos. E teve muita gente que reclamou, dizendo que a gente não colocou ninguém pra falar do outro lado. Gente, ciência é ciência. Vamos falar. A gente não tem um lado. A gente tá todo mundo no mesmo barco, só que tá o Titanic. Lembra da história do Titanic? O Titanic, você tá todo mundo no mesmo barco. Sabe em que parte que nós estamos? Com poucos botes. E alguns vão se salvar e outros vão morrer afogados. Só que a música vai continuar tocando até quando, gente? Né, Jim? Mas não dá pra gente fingir que isso não existe. Infelizmente, a situação tá complexa, né? Não, como eu disse, é ignorância achar que esse vírus é uma gripinha. Porque não é, gente, duzentos e não sei quantos mil mortos. Nenhuma guerra matou tanto assim, nenhum acidente de avião, nenhuma tragédia. Caramba, será que as pessoas não estão entendendo que esse vírus é morto? Ah, caiu a linha. A gente vai recuperar a linha?